Isso, o que o pessoal não sabe é que a gente está em equipa. Só vejo é que há as mortes no chão. Este, este. Morte. Vou carregando os EVs em cima dos gajos. Tid! Eu também fui burro do jogo. Olha aí, tutorial. GameMode, tutorial, party... To ready, pronto. Siga. Ah, ok. Terremotes. Mais. Ah! É direto, direto, direto. Tá bom. Tá aqui um, aqui deste lado, é o W, é o W, é o W, é o W, tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui! A gente vai estar de choque, literalmente. Um, dois. Morreu, tá imune. Tá imune porque morreu, certo? Não faço ideia. Tens que ir lá e acela o gajo. Ah é? Sai daqui! Morre que diabo! Epa, eu não, epic light. Ui! Sou eu, sou eu, calma. Tô só a experimentar a nova, a nova graças. Pai, isto tá, tá, tá a nosso favor. A nova graça. A nova graça. Tá a nosso favor. Famous last word. Tá a favor. Temos de ir para... Temos de ir para o ciclo. Aliás... É o Mofre das Fónix. Tão? Era ele. Era o inimigo. Tão... Não é que é? Estão é fiche! Se um gajo souber jogar isto. Exato. Falta essa parte. Não tens culpa. Tá ai gente. Ah tá. Olha aqui malta. Olha ai. Ah tá. Só faltam 5. Portanto se matarmos esse gajo. Pelo que aconteceu. Não é? Deve estar mais um. Não? Exile. Vejam. É o ultimo. Ganhamos o jogo. Está aqui o gajo. Está aqui. Está morto. Está morto. Mas acho que eram botes. É assim a nossa estreia. Chegamos aqui e papamos isto. Eu acho que eram... 5 exiles e 5 assists. Quantos é que eles estiveram? Como é que estás que isso achas? Merda. Também estou. Rápido. 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 O gajo está a me fazer. Olha a bocas de dispara. Para eles. Quase. O apanhavas. Tão todos. Ai. Ai. O que está o gajo? Está lá no fundo. No castelo. Está aqui deste lado. Está aqui deste lado. Dois. Estão cá dois. Dois. Esqueçam malta. Afastem-se. Não vão à força. Estamos em baixo. Eles foram atrás de vocês. Eles foram atrás de vocês. Peraí Seixas. Estão-te a ver. Está aí. Ao pé em ti. Claro. Ok. Mantenho um. Está cá outro. Não vai a ver. Claro. Eu não vou. Não vai a ver. Não vai a ver. Não vai a ver. Não vai a ver. Eu não vou para mim. Eu não. Não vai a ver. Tem que ser aqui, é uma coisa muito estranha, malta Oi! Tá aqui um gajo, tá aqui um gajo, rápido, ao pé de mim Estão cá dois F*** Estamos a tripar aí E o base Dá pra aqui, dá pra tripar aqui Ok Ok, eles são dois Isto está a correr muito bem, malta Bem demais É de Brave Night, nunca tinhas visto nada tão fixe João Oliveira, muito obrigado pelo teu following Sejam bem vindos, malta Acabamos de descobrir este jogo, está estupidamente divertido Não sei se é porque estamos a jogar em equipa e bem Se é o que é Estão ali, estão ali, estão atrás daquela merda Ali Aonde? Ali, eu não vou mandar o meu calhau Olha, à tua direita Olha aí, onde eu mandei o calhau agora Está aí Temos que subir, malta Olha, estão cá em cima São os últimos, penso eu Um já foi Onde já foi? Um, dois Já falta um É onde? É... Calma, 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 calma Ok Mata o gajo Ui Está aqui Está morto Falta um Só falta um Curem-se Estamos no círculo, portanto os gajos têm que vir para aqui Um gajo Não é que é só um Que é só um Agora destruímos os 3 Não é giro, não é? Afastem-se, é isso Mantenham-se afastados É só apanhar aqui as coisinhas Pá, está a ganho este jogo, mas por caralho sejam meu Curem-se Não tenha escudo Eu não tenho um pouco claro Nem sei como é que se dropa coisas Mas agora também já não vale a pena Eu já tenho Não tenho no máximo Não os negos meu gajo Não interessa Como é que foi voltar de bom nida até agora Pois, cá é, está fora da sica da Temos é que estar afastados uns dos outros Estamos aqui dentro, estamos bem O resto Seu lixo Deixou-me morrer de fora Talvez não morra-se Vigiem só Mas não se aproximem uns dos outros Mantenham-se afastados eu já perdi assim no call of duty ganhamos ganhamos duas vitórias duas vitórias duas 2 vitórias em 3 jogos deixa eu estar eles têm que vir para aqui eles estão fora eles devem estar aqui na torre quando eles virem olha aí está barreira New Mood Gamer bem vindo obrigado pelo teu Falling estão ali também ali alguns ali deixa eu ver deixa eu ver quer dizer estamos mal né olha lá essa bala é de quem está aqui está bem lá embaixo está morto cuidado e as asas estão ali lindo chaval e agora alguém precisa de securar 4 ok 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 somos nós e nós e outros 3 espero que não seja a minha equipa se deixar está ali em baixo e é no voeiro graças espera homem calma caraças para tempo contra o poste está no topo da torre estou no topo da torre estou a ver se os vejo está favorável para nós estamos mesmo à tangente estão ali estão ali estou aqui só em equipa só em equipa dois pelo menos os outros não sei e a só lá em cima é uma equipa é uma equipa 3 O que é isso? Sim Está down este Eu gosto de tentar ir até com eles Os espíritos não se a mexer É para isto que nós devemos fazer exile Para eles não poderem ir lá Está aqui, está quase a morrer esse Insiste Está morto Ganhar a máscara São da Proletéria 4 jogos, 3 vitórias Just sing Ok? Just sing Olha, Seixas está a pedir ajuda Não acredito Clipem isto Vai, agora mata o Pro Ai, estás muito a longe Estou aí Seixas Estou aí Estou aí Estou aí Estou aí E aí Mãe, te dirão todos ir pra aqui agora? Também ta fixo. Mas manda pra lá um, um, um spell. Esta cena é que... Morreu? Ai mais, ai mais. O que o pessoal não sabe é que a gente está em equipa AUSH Esquece-te. Estamos bem? O que é que me estás a esperar? Acho que acalmou. Matámos isto tudo! Espera aí, espera aí, malta. Eu preciso de um cinto. Ah, já vi algo. Está aqui um roxo. Ok, quatro. Esteja onde vigia. Isto vai chamar muita atenção. Não, não, malta. Acho que foi só um estardalhaço. É, nunca vi uma coisa assim, men. Eu nunca vi uma coisa assim. Mas eu a dizer assim, recuem que tu me poeses. Eu não estava a mentir. É, 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 não acredito. Vamos chegar assim o loot. Ok. Siga, siga, pessoal. Não apanhei as minhas merdas. É, não apanhei o meu foguete. Olha que se lixo. Ah, só falta um. Só falta um. Só vou morrer um. Mataram um. Corram, corram. Já ganhámos o jogo outra vez. É, diz isso com essa confiança. Não, está aqui. Depois vem cá um gajo bem para todos. Então. Tem que estar aqui à frente o gajo. Vem aí o gajo. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Será que andamos a bater em bots? Ah pá, desinstalavas já o jogo, meu. Ah pá, não pode ser. Não pode ser. Não podem ser bots, mano. Temos que ser nós, somos bons. Eu fui ver quantas pessoas jogavam isto. Antes de começarmos a jogar. É, esse... Esse comentário do Zlatan é muito bom, Ruben. Também vi. Eu fui ver quantas pessoas estavam a jogar isto nesse time. Quando começámos a jogar isto era um limite. Não. Está bom. Olha, está aqui o gajo. Quase, quase, quase. Está morto. Mais um. Siga, Pei Bingo. Já me doi a barriga, mano. Pessoal, tanta galinha. Comida. Pessoal, não podemos ficar. Não, nunca. Não, nunca. Pessoal, até a próxima. Queira? Quase, desculpa. Obrigado.